Oiê, tudo bom meninas? A gente tá em clima de festa! É carnaval! Ai, tô muito festeira! Eu também tô muito festeira. Tô em festa! Muito animada! Olha como você sabava! Que? Hoje a gente tá super festeira e a gente quer ensinar pra vocês um truquezinho pra arrasar nesse carnaval. Quer aprender como arrasar nesse carnaval? É só continuar assistindo! Se você continuou Não fechou o vídeo? Não fechou o vídeo? Primeiramente, obrigada Segundamente, a gente vai ensinar vocês a fazer Máscara de carnaval Eu adoro máscara de carnaval Falou máscara Falou máscara de carnaval Desculpa, meninas Eu acho que máscara de carnaval dá todo o toque pra uma festa Às vezes tu nem precisa estar super fantasiado Pode estar de preto Tu joga uma máscara Vira todo um auê É, eu acho que é super vibe Tá super tendência nesse carnaval de 2017 E a gente trouxe vários modelinhos Pra vocês se inspirarem A gente fez de papel mesmo Isso aqui é um papel, meninas Papel branco, tá Não é um tecido assim tão bom Mas dá pra ser Dá pra ser esse Tem máscaras impressas Isso Máscaras impressas Isso, acho que agora deu E esses aqui é igual Se vocês não estão conseguindo ver Esses aqui também tem máscaras impressas Isso Meninas, é o seguinte Primeiro passo então É escolher a tua máscara de preferência A gente escolheu vários modelos Você pode já escolher na tua casa O modelo que você quer Eu vou escolher essa máscarazinha aqui Porque eu achei que ela é mais Show É uma máscara Mais show E aí o segundo passo É cortar o teu modelo Não cortar em cima do teu modelo Só você estraga É cortar em volta do teu modelo Pra pegar o molde da máscara Da máscara Da máscara Né amiga Vamos fazer isso aí então Eu escolhi esse daqui de bolinhas Que eu achei que é super sereísmo Ai Eu até ia falar isso pras meninas Que a gente ia ensinar uma fantasia de sereia Mas aí a gente não sabe A gente junto todas as blogueiras fizeram também É, nossas amigas fizeram A gente super queria entrar nesse lado sereísmo Nesse carnaval Isso Mas a gente não aprendeu ainda É Talvez fica pro próximo carnaval 2018 Ou 2020 Sei lá 32 Por aí Eu acho mais legal Que eu tô tipo super aderta do sereísmo Né Super Super Eu tô nadando Horrores É Eu também tô do sereísmo É só não sei nadar Eu só não tenho a calda ainda Sabia? Mas eu mandei fazer Tem glitter a minha É roxa com rosa Ai que lindo amiga Me empresta depois Não Cada sereia tem só calda Pra ir na praia? Por que eu tô contando tão certo? Eu tô esperando Só tem uma tesoura gente Aí eu vou ficar esperando Na sua casa se tiver duas Você usa duas Ah Traz uma tesoura pra sua amiga Eu tô terminando já Ai só Super sem paciência Gente Esses dois buraquinhos Parecem buracos Parecem defeito da máscara Mas não é defeito da máscara Esse aqui é para os olhos A Tabata não sabia Você coloca a máscara Mas você ainda consegue enxergar Olha só como a gente pensa em tudo Ih ó Deu bastejó Ai que nojo Me cuspisse Ai gente Infelizmente eu não consegui fazer o buraquinho dos olhos perfeito Ah mas já dá pra olhar Ó já dá pra enxergar se eu quiser hein Já dá pra olhar Dá pra enxergar se a gente quiser hein Se quiser muito dá pra olhar hein Super sem paciência Já tem um carnavalesco Meu Deus já deu vontade de dançar hein Já vou pro bloco hein Bem louca Mentira Agora tá hora de decorar Bem linda Amiga não queria vir Gente ó Gente ó a gente trouxe várias coisas pra fazer decorações super lindas Trouxe popô pra minha amiga tá que eu sei que ela adora É amor Vamos botar Glitter variado Adoro glitter Cola colorida que a gente não achou cola branca Então a gente vai usar cola colorida pra colar as coisas tá amiga Ó Crepes Que isso? Crepes Não é crepes Crepons né Crepons Crepons Crepe panqueca Que mais tem aqui Ó tem canetinha colorida pra pintar super bem alegre Gente isso aqui são canetinhas Vamos começar Eu vou de violeta Eu vou de violeta Você é rosa não é minha Vou de rosa Eu vou de rosa Tá eu vou com esse lilás bem bonito Tá bem tá de canetinha? Tá com inveja Pega também Vou de rosinha De canetinha Vai acabar a canetinha no meio da minha máscara A minha tem várias bolinhas Saco Minhas não é fácil Se tiver com preguiça Aí ó Aí ó E tem em cima da merda da bolinha Merda É que tá ficando feio super Ah tu também tá ficando uma merda super Não tá Então eu vou começar a pintar o outro lado de verdinho Que eu acho que Ai que canetinha Eu acho que De graça Não tem o que dar na chão Ai eu achei super vibe essa cor ó Rosinha Rosinha bebê Esse verde tá mega tendência também na Europa Agora eu vou pintar a outra metade de roxinho Esse roxinho aqui ó Esse roxinho aqui A minha tá mega carnaval Meu Deus Amei Tô super carnaval Pua Miga peraí Ih tá molinha molinha Pua tinta É o papel tá se desfazendo Ó gente Isso aqui ficou Tá super carnaval Agora eu vou colocar uns glitter Muito lindo Eu escolhi umas cores tipo Candy crush Assim tipo O que candy crush amiga? Candy colors O que? Você imbecil Candy crush Candy crush Candy crush é um jogo idiota Gente eu vou pendurar isso aqui Porque eu acho que é sempre legal Um negócio pendurado Pra ficar aquela coisa tipo Uh folia Amiga Sim folia Meu a minha tá super carnaval Super Deixa eu ver Meu Deus amiga que linda Não tá super carnaval Miga não faz isso Não tá Miga só não Ó os brilhos imbecil Uuuu Miga só um detalhe Como é que eu já vou pendurar a máscara no nosso rosto? E agora? E agora? E agora que eu te... Eu te mandei a pergunta agora Agora tu me pegou hein Ah gente é sempre bom trazer alguma coisa pra pendurar a máscara hein A gente não pensa nisso né Não vai esquecer hein Nesse DIY Uhuuu Uhuuu Tamo muito carnaval Termina logo essa merda Calma Escrevi carnaval miga Olha que não dá pra ler né Que pena Verdade que pena Miga tá pronta a tua? Deixa eu ver Se não cai o pompom tá hein Deixa eu ver Mas é menos Papel Miga tu lembra que é papel? Uuuu Eu quero sambar Tá mas como é que bota daí? Não tem como Tem que botar o carnaval inteiro assim tá meninas? Meninas na sua casa você bota o palitinho tá? Que a gente esqueceu Meninas não esqueçam de se inscrever nesse canal maravilhoso De curtir esse vídeo super show de bola E de seguir a gente nas nossas redes sociais Bom carnaval pra vocês Isso Vamo pra folia E espalha esse DIY pra todas as pessoas que você conhece Uhuuu Vamo curtir hein Vamo pra folia Vamo Uhuuu Folia Adoro folia Uhuuu Tchau